Hoje eu tô aqui pra falar de uma cor que a gente viu muito na decoração e que vai continuar sendo tendência em 2020 É a cor verde, mas antes de ir pro vídeo já vou pedir pra você se inscrever no canal Deixar o seu like e deixar um comentário bem legal pra mim, tá bom? O verde é uma cor que ela traz equilíbrio e esperança e a gente consegue trazer um pouco da natureza pra dentro da nossa casa Existem diversas formas da gente usar o verde além da gente ter uma planta dentro do nosso espaço Seja ela natural ou permanente A gente pode inserir o verde na decoração pintando as paredes Eu vi também muito os tetos na cor verde E também no mobiliário essa tendência tá bem forte Tanto que eu recebi já os catálogos de 2020 de MDF E já dá pra ver que nas coleções as marcas já estão trazendo o verde para o mobiliário Que nem esse aqui Esse aqui é um catálogo de uma outra marca, mas que já tem também o verde aqui mais fortinho E também outro tom de verde mais clarinho E também a gente pode continuar inserindo as plantas Sejam elas até na parte interna, mas também naquela sacada em que a gente faz aquele refúgio, aquele oásis urbano Uma coisa que eu queria falar, que eu acho bem interessante das mostras de decoração É que a gente consegue mostrar que algumas soluções Ditas entre aspas Ousadas Que elas funcionam e não fica cansativo E fica legal e o ambiente fica aconchegante E o uso do verde pintado até no teto Eu achei que foi assim De muito bom gosto E soluções que deixaram esses ambientes diferenciados E acolhedores Com todas essas qualidades que eu falei que a cor verde traz para nós Eu vou deixar lá no meu Instagram Diversas fotos de ambientes com a cor verde Para que você inspire para fazer a sua decoração No ano de 2020 Seguindo as tendências Mas também fazendo o que te deixa feliz E o que torna a sua casa a casa dos seus sonhos Te vejo no próximo vídeo E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos